Havendo o número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, em exercício, deputado Jari Oliveira, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 47ª sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 16 horas e 50 minutos. Lida e aprovada a ata, passa seu expediente inicial ao deputado Luiz Paulo para fazer uso da tribuna. Senhor presidente, deputado Jari, senhor deputado Marcelo Dino, senhoras e senhores deputados que nos acompanham de forma remota, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerja, senhora intérprete da linguagem de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhor presidente, na tarde de ontem, segunda-feira, o senador Renan Calheiros fez um Twitter postando que o Supremo Tribunal Federal julgaria o mérito da medida liminar que foi conseguida pelo Estado em relação à Lei 12.734 de 2012, que é a lei que instituiu a nova forma de partilha dos royalties e participações especiais. Essa lei de 2012, assinada pela presidente Dilma, usurpou grande parcela dos royalties e participações do Estado do Rio de Janeiro e seus municípios e distribuiu esses recursos com o conjunto de todos os estados e municípios do Brasil. o governo do Estado, à época, em 2012, entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade que foi distribuída à ministra relatora Carmem Lúcia. E a ministra Carmem Lúcia, naquela oportunidade, fez suspender os artigos da lei 12.734 que prejudicavam os estados de forma muito dura, muito difícil. e deu a medida a liminar, suspendendo todos os artigos que eu tenho aqui, mas não vou citá-los para poupar tempo, porque não é uma lei pequena, senhor presidente, tem ela aqui na mão, é uma lei de 50 artigos. e esta liminar está de pé até hoje. Se essa liminar no mérito for julgada pelo órgão especial, pelo órgão pleno do Supremo, como ilegal, isto é, se esta liminar cair e for dada a constitucionalidade da lei, o estado do Rio de Janeiro perderá de imediato 40% dos royalties e participações especiais. 40%. Isto quer dizer que o nosso Rio Previdência, que usa 90% das receitas para pagamento de nativo e pensionista, ficará com 40% dos seus recursos reduzidos. Por via de consequência, o estado terá que alocar fonte 00 tesouro. e os municípios perderão aproximadamente 60% dos seus royalties e participações especiais. 60%. Os municípios já estão quebrados, quase a maioria, só não estão quebrados ser exatamente aqueles que detêm parcelas consideráveis de royalties e participação especial, esses municípios irão ladeira abaixo. Então, o que tentou o senador Renan Calheiros, que conhece essa lei com palma da mão, ele tinha mandato quando a lei foi aprovada, ele tentou emparedar o Supremo para que o Supremo julgue o mais rápido possível. Porque tem mais um detalhe, se a lei foi considerada constitucional, o estado e os municípios teriam que devolver aos outros estados e municípios pagar tudo aquilo que recebeu a mais anteriormente, que vai passar dos 50 bilhões de reais ainda sem fazer as correções monetárias. E exatamente por causa disso que os estados estão tentando fazer um acordo que, caso a lei seja constitucional, que pelo menos ela não não tenha os efeitos retroativos, seja a partir da vigência. Mas é uma tragédia, uma tragédia. E essa é uma espada no pescoço do estado. Se o senhor imaginar que a gente arrecada de roda de participação especial, nesse período de petróleo a preços altos e o dólar com cotação alta, está falando de barril de 80 dólares o barril, o dólar a 5 reais, a gente está falando de uma arrecadação superior a 20 bilhões de reais por ano. Perder 40% é perder 8 bilhões de reais. Cumpri lembrar a vossa excelência que o ano passado, por causa das alíquotas de 18% que o presidente Bolsonaro instituiu para energia, telecomunicações e combustíveis, nós perdemos em seis meses 4,7 bilhões de reais e esse ano a projeção é de perder 8 bilhões de reais. Senhor presidente, eu me pergunto, aonde está o pacto federativo? Eu me pergunto, esta, as leis complementares 192 e 194 de Bolsonaro de 22 que entraram em vigor de 1º de julho de 22 são duas leis federais. Esta malfadada lei 12.734 de 30 de novembro de 2012 que é a lei que faz novas partições dos roitos de participações especiais é de quem? Do governo federal sancionada pela presidente Dilma. Ainda tem, senhor presidente, a questão que nós somos o maior exportador de petróleo do Brasil. Se fosse o estado do Rio de Janeiro fosse um país, nós seríamos uma grande potência. Mas todo o petróleo exportado nós não ficamos com nenhum real porque não é cobrado lá a alíquota efetiva de ICMS. Por quê? De um, tem imunidade tributária exportação de minerais, e o petróleo é um deles, previsto aonde? Na Constituição da República, que precisava ser regulamentada. E foi regulamentada por quem? Pela lei Candir, lei de 1996. O que é a lei Candir? Lei Federal. O senhor está entendendo? A União legisla para prejudicar os estados na área de petróleo, para prejudicar única e exclusivamente o estado do Rio de Janeiro. Falei de uma emenda à Constituição, eu falei da lei Candir, eu falei da lei da participação no petróleo, eu falei da lei das alíquotas do ICMS. Mas não acabou, senhor presidente, não acabou. O senhor sabe que o ICMS é um imposto sobre circulação de mercadoria e serviço. É uma alíquota que os estados definem por lei que se aplica ao preço de venda daquele produto. E se tributa aonde? No destino. Tributo é no destino. desculpe, senhor presidente. Tributo é na origem. Na origem. Por isso que existe a substituição tributária. Se tributa todos os produtos na origem. É a regra constitucional. Ocorre que tem uma exceção. Quando se trata dos derivados do petróleo, a tributação é no destino. Porque a época quando a Constituição Federal implementou o Reut e a PE, o Poder Executivo e os legisladores acharam o seguinte, o Estado vai ficar bem, vai ter Reut e PE e, além do mais, tudo que ele refinar de combustível tributa na origem. Então, vamos tirar esse tributo da origem. Vamos botar no destino, porque aí o Estado consumidor vai ganhar, que era São Paulo. Mais uma vez, o Estado do Rio de Janeiro sendo prejudicado. Quando aqui todo dia falo do juro extorsivo, abusivo, da agiotagem, que é a taxa de juros real que a União cobra aos Estados devedores de IGPDI mais 6 ou IPCA mais 4% ao ano de juros real, faz com que os Estados não consigam também sair dos buracos. Eu nunca vi uma federação que trabalha para prejudicar um Estado ou mais de um Estado, porque aqui no Rio de Janeiro é pancada em cima de pancada. e a posteriori fomos verificar a veracidade do Twitter do senador Renan Calheiros. e o STF ainda não pautou esse julgamento. Claro que virá a pautar, mas na independência do STF quando ele assim o desejar. E não porque o senador Renan Calheiros o quer. Então, senhor presidente, eu estou trazendo esse assunto à pauta, porque quando isto vier a ocorrer, pode demorar ou pode ser rápido, o Supremo é que vai decidir, se isso ocorrer e essa lei 12.734 de 2012, lei da Dilma Rousseff, for dita como constitucional, nós vamos viver no nosso Estado algo absolutamente inaceitável, uma debacle total. Uma debacle total. Se a área da segurança pública já está ruim, exponencia esse problema, porque faltará recursos para tudo. então parece que está se brincando com coisas sérias. Um Estado brasileiro, os 21 Estados, não é só o Rio de Janeiro, não pode ser considerados peça fora de baralho e você, de maneira proposital ou inadvertida, seja como, você subtrair recursos dessa magnitude. Porque a experiência, a experiência das leis complementares 192 e 194 do Bolsonaro, houve um silêncio obsequioso de todos. Sabe por que, senhor presidente? Porque os parlamentos estavam em processo eleitoral. Presidente da República, autor, era o maior beneficiário. O governador aderiu, aderiu às duas leis complementares. Parte da população ficou feliz. E é justo que fique, é a única justa, porque o preço do combustível caiu. E os estados se arrebentaram, principalmente o nosso estado. Então, estou dizendo isso, senhor presidente, porque muitas vezes o objetivo pode ser nobre, mas pode ser nefasto para aqueles que estão sendo prejudicados. O objetivo da lei 12.734 de 2012, que é a nova distribuição de rodes participação especiais, cabe um discurso da melhor qualidade. Todos os entes federativos são iguais. o petróleo está na plataforma continental. A plataforma continental é do país. Então, os resultados dos rodois de partição especiais têm que ser de todos. O discurso é nobre. Agora, esquecem os que fazem esse discurso, que lá na Constituição de 88, quando nós fomos, porque o petróleo estava aqui hoje, está em diversos outros estados, quando foi criada a figura do ROE de participação especial, as outras unidades federativas disseram assim, bom, se o Rio vai ganhar ROE de participação especial, não era só o Rio, Rio, Espírito Santo, hoje é Rio, Espírito Santo, São Paulo, Bahia, enfim, mas se o Rio vai ganhar isso, nós temos agora que o ICMS derivado da destilação do petróleo não seja mais cobrado na origem, seja cobrado no destino. Senhor presidente, eu sou capaz de trocar, sou capaz de trocar, dependendo da época, é mais negócio ter o ICMS na origem do que ter o ROE de participação especial, depende do período. Por quê? Qualquer que seja a cotação internacional, vai ter refino e consumo, mas dependendo do preço do barril do petróleo e da cotação do dólar, o montante que pode vir é muito baixo. Mas fizeram isso, mas a lei esqueceu disso. Então, o Rio de Janeiro e seus municípios, e são 92, o senhor conhece bem a sua região e consegue cotejar o que é um município que tem ROE de participação especial abundante e um município que não tem. A diferença de caixa é gritante. Imagine que o município perde 60%. O ICMS dele já está lascado porque o ICMS caiu. O que é que sobra? IPTU? Estorquir IPTU de pobre? Então, senhor presidente, eu estou trazendo essa questão aqui mais uma vez porque eu volto a dizer, no período que essa lei foi promulgada, muitas manifestações populares aconteceram aqui no Estado. Muitas manifestações populares. E eu, a título de provocação, disse aqui, não em plenário, mas disse aqui com alguns deputados, para fazer isso com o Estado do Rio de Janeiro, talvez fosse melhor promulgar a independência do Estado do Rio de Janeiro. Que a nossa renda per capita seria muito próxima do Kuwait. Porque tudo que é de petróleo produzido aqui, do país e do Estado do Rio de Janeiro, seria do país e do Estado do Rio de Janeiro. Claro, o senhor vai olhar para mim e vai dizer, isso é uma aberração. Não é uma aberração. É só para mostrar a inconsequência dessas atitudes. É claro que eu me orgulho, quero, prezo pela nação brasileira. Eu, depois da nação brasileira, eu só tenho uma segunda nação, o senhor presidente. É a nação rubro-negra. Eu só tenho duas nações. Mas, a gente está usando esse paradigma para mostrar a importância dessa arrecadação para os 17 milhões de fluminenses, que é a população do nosso Estado. Então, senhor presidente, eu não quero me prolongar mais, porque o deputado Marcelo do Seudino está me olhando ali, já querendo falar. Eu vou encerrar, porque depois vamos continuar com essa matéria. Muito obrigado, senhor presidente. O próximo orador escrito é o nobre deputado Jari de Oliveira. Vossa Excelência dispõe de dez minutos. Boa tarde, presidente, deputado Luiz Paulo, deputado Marcelo Dino, deputado Dionísio Lins, faz presente, e minha amiga, companheira, deputada Lucinha. Quero iniciar a minha fala dizendo que ontem, na minha querida e amada cidade de Volta Redonda, o nosso projeto deputado na sua cidade esteve presente no bairro Retiro, onde eu quero agradecer o carinho dos moradores do bairro Retiro, onde ficamos lá de oito às doze horas, prestando contas do nosso mandato, fiscalizando, também colocando nosso mandato à inteira disposição da população, onde as maiores demandas no bairro Retiro foram duas questões que, no meu entendimento, de muita importância, e desde quando eu era vereador na cidade de Volta Redonda, de três mandatos como vereador, nós já estávamos desempenhados em defender as duas causas que ontem, lá no bairro Retiro, os moradores solicitaram. A primeira é a questão do transporte público municipal, onde, quanto vereador, foi uma bandeira do nosso mandato, onde, inclusive, entramos com uma ação civil pública no Ministério Público para que obrigue a Prefeitura a realizar uma licitação das novas linhas de ônibus na cidade, pois, vários anos, nunca houve uma licitação do transporte público na cidade de Volta Redonda e a população espera por essa expectativa para que o transporte público possa melhorar, assim, atendendo a população da nossa cidade. Também, quero aqui ressaltar a questão do meio ambiente, onde sempre disse e digo da importância que é a CSN para a cidade de Volta Redonda e para o sul-fluminense. mas a CSN não pode, de forma alguma, deixar de ter seu compromisso com a saúde da população de Volta Redonda no que tange a poluição atmosférica e a poluição sonora. Recentemente, estive com o presidente do INEA lá no pátio de Esquara, Lucinha, onde você já teve uma vez, que fica próximo ao Rio Paraíba, do Sul, onde constatamos que a montanha, que até então estava a 35 metros de altura, está abaixando, segundo a informação, inclusive, do Inmetro. E nós constatamos no dia que estivemos lá fiscalizando, realmente, os caminhões trabalhando. O presidente do INEA combinou comigo que não iria avisar a CSN. E assim fez. chegamos lá de surpresa. Foi uma visita positiva e estamos acompanhando de perto aquela questão que atormenta muito a população de Volta Redonda no que tange a poluição. Também fiz recentemente um requerimento ao INEA sobre a questão da fumaça laranja que a CSN soltou na cidade numa tarde onde havia armado chuva. Aquela fumaça laranja chamou a atenção de toda a população de nossa cidade e fiz um requerimento ao INEA pedindo informação e o presidente me disse que autuou a CSN. E eu fiz um pedido a ele para que pudesse me mandar o auto-notificação da multa que foi dada à CSN devido à questão da fumaça laranja que ela soltou e atormentou a nossa cidade de Volta Redonda. E como presidente da Comissão de Saneamento Ambiental onde eu tenho a honra de ter aqui a minha querida Lucinha experiente que fez anteriormente um belo trabalho como presidente na Comissão de Saneamento Ambiental nós estamos muito pautados e focados em tentar ajudar a população do Estado do Rio de Janeiro pois essa concessão que as concessionárias herdou o serviço da CEDAI população Lucinha vem sofrendo e sofrendo muito no que tange a questão de falta de água a questão do alto valor nas contas de água a Comissão tem recebido tem recebido constantes ligações de usuários dizendo do assunto relacionado ao aumento do consumo na conta de água e a Comissão não pode ficar inerte fizemos uma indicação pedindo ao Inmetro para que possa fiscalizar ou permitir que os hidrômetros sejam aferidos pelo Inmetro pelas universidades ou a quem o Inmetro determinar para que a população possa ter a garantia do seu serviço de água prestado pela concessionária não bastasse isso semana passada entramos com um projeto de lei 1207-2023 onde estamos solicitando que o usuário possa ter a oportunidade de comprar o hidrômetro de terceiros hoje a concessionária não permite que o usuário tenha a opção e a liberdade de comprar o hidrômetro de terceiro desde que apresente um certificado e a nota fiscal a gente não vê nenhum impedimento alguns municípios do sul fluminense que tem o SAI fazendo o serviço de água e esgoto permite que a população tenha a opção de comprar o hidrômetro de terceiro apresenta a nota fiscal o certificado o SAI vai lá e troca o hidrômetro por que não a concessionária possa dar esse direito da livre concorrência do usuário poder fazer essa opção então esse projeto de lei de nossa autoria vem fazer com que o usuário possa ter a liberdade de comprar o seu hidrômetro de terceiro e apresentar junto com a nota fiscal também o certificado para que possa ser instalado o serviço de hidrômetro e para finalizar a minha fala eu quero convidar a toda a população do município de Pinheiral para o próximo dia 12 segunda-feira estaremos na cidade de Pinheiral ouvindo a população fiscalizando prestando contas do nosso mandato e Pinheiral a população vem sofrendo e muito também com essa questão do serviço prestado pela concessionária Rio Mais o trabalhador ou trabalhadora que teve o sonho da casa própria realizado ele hoje não consegue morar mudar para sua casa porque a Rio Mais cobra 2.174 reais para a instalação de esgoto e 980 para a água porém o esgoto ela não está fazendo a instalação de esgoto nas novas casas do município de Pinheiral esse Lucinha você acompanhou foi assim um assunto de grande importância na nossa audiência pública que até hoje não foi resolvido e segunda-feira estarei lá com o projeto deputado da nossa cidade e quero dizer à população os moradores do município de Pinheiral que nós vamos fazer o contato com o presidente da Genesa para que ele possa dar o mais breve possível uma solução aos moradores que teve seu sonho da casa própria realizada mas não pode morar porque não instala o esgoto a rede de esgoto então é lamentável que a gente ainda hoje no estado do Rio de Janeiro em alguns municípios vem sofrendo com essa falta da instalação do esgoto o alto valor cobrado na questão da água e alguns municípios do estado do Rio de Janeiro que está faltando água eu só queria pedir a vossa excelência o dia que marcar a visita Pinheiral gostaria de ser avisada que faço questão de estar presente chega a ser um absurdo o valor que se cobra para fazer a instalação da rede de água do morador que já consta em sua casa e não pode morar porque não tem água nem esgoto Lucinha com certeza vamos fazer assim uma visita em Pinheiral segunda-feira esse projeto que nós temos o deputado da nossa cidade rodando todos os municípios estaremos lá e vamos marcar para que a comissão possa estar presente lá acompanhando de perto o sofrimento dos moradores de Pinheiral então obrigado presidente interino doutor Luiz Paulo por essa oportunidade de poder estar expressando aqui a nossa posição no que tange a questão tanto das concessionárias como a questão também da poluição e do transporte público na nossa cidade obrigado deputado Jari próximo orador escrito é o deputado é a deputada Lucinha vossa excelência dispõe de generosos dez minutos e passo a presidência aqui ao deputado Jari pois não Lucinha deputado Luiz Paulo estava presidindo a sessão ainda há pouco agradecer aí ao nobre deputado Jari que preside o trabalho no dia de hoje a presença do deputado Marcelo Seudino e a todos que estão nos assistindo na TV Alerje que estão assistindo através dos seus gabinetes novos deputados e a população de forma geral primeiro dizer ao deputado Jari que eu vou fazer questão de estar junto com vossa excelência o dia que marcar a visita de Pinheiral que Pinheiral é um município no sul fluminense e parece que ele está fora do mapa do estado de janeiro da região sul fluminense como é que a população compra sua casa constrói sua casa e não pode morar porque não tem ligação de rede de água nem de esgoto chega a ser um absurdo e o valor cobrado mais absurdo ainda porque isso é responsabilidade da concessão da concessionária porque quando a Serai foi vendida foi vendida em vários lotes e um dos lotes onde está Pinheal a empresa que ganhou aqui a Mais Rio Mais ela tem por obrigação fazer a instalação da parte tanto hidráulica da parte da ligação d'água como também do tratamento do esgoto aproveitando esse gancho queria dizer ao deputado Luiz Paulo que a nação rubro-negra deve estar muito feliz hoje vossa excelência no Maracanã ontem que eu soube olha como a fofoca rola estava lá com o seu neto torcendo para o Flamengo depois do terceiro gol vossa excelência comeu até cachorro-quente de tanta alegria e aí o Flamengo ganhou a nação rubro-negra ganhou ontem a partida no Maracanã estou com pena dos vascaínos que devem estar com dor de cabeça até agora e dizer também que ouvi atentamente o discurso vossa excelência quando fala da maldade que fazem com o estado de janeiro nós somos o maior produtor de petróleo e gás no Brasil e na hora de repassar os recursos para o estado de janeiro é sempre aquele pouquinho do pouquinho nós não somos nunca valorizados se houver uma catástrofe ambiental no estado de janeiro com a questão do petróleo o refino do petróleo do pré-sal a responsabilidade ambiental é toda do estado de janeiro mas lá dividir o lucro é dividido para todo mundo então isso é uma perversidade que fazem com o estado de janeiro mas eu queria me ater aqui deputado Jari que é importante o dia de amanhã e eu estou fazendo essa solicitação novos deputados estão aqui na casa que o projeto da tarefa social todos os deputados podem assinar ficar até feliz porque isso é um projeto do parlamento fluminense não é um projeto exclusivo da deputada Lucinha nem deputado Spau nem deputado Rosenberg nem da Tia Ju é de todos os parlamentares porque é um projeto que vai dar uma importância a um problema que hoje está instalado dentro do estado do Rio de Janeiro que é a questão primeiro abusiva do valor de água que é cobrada da população que mora em periferia a gente não pode admitir deputado Marcelo Cedino com todo o respeito que o metro cúbico de água que é cobrado em Ipanema Leblon Jardim Botânico Alagoa seja o mesmo metro cúbico que é cobrado em Santa Cruz em Uaíba em Mesquita na Baixada Fluminense são questões que não podem ter comparação então é inadmissível que o metro cúbico de água seja muito seja igual das duas áreas tanto das áreas nobres como também das áreas da periferia que pega tanto a Zona Oeste quanto a Baixada Fluminense então esse projeto de lei eu apresentei em 2019 um projeto de lei polêmico teve audiência pública discussões conseguimos avançar nesse projeto depois de muito tempo as emendas que foram apresentadas através da CCJ deputado Lúcio Paulo na época era membro efetivo da CCJ colaborou e muito para que o projeto o substitutivo fosse aprovado com as emendas que foram apresentadas aquelas que incorporavam questões importantes ao texto então amanhã nós vamos estar votando aqui na casa o projeto através do substitutivo que trata da tarifa social e aí eu faço questão de fazer a leitura breve para poder não tomar o tempo do nobre deputado Marcelo Sildino projeto de lei substitutivo 5684 agora eu sou obrigado a botar o óculos depois de 60 anos é uma tristeza vamos lá projeto de lei 5684 substitutivo 2022 emenda dispõe sobre a tarifa social referente ao serviço de fornecimento de água e manutenção da rede de esgotamento sanitário no estado do Rio de Janeiro assembleia legislativa Rio de Janeiro autor deputado Alucino Paul Rosenberg em Reis está faltando a Tia Ju e também vai estar aberto para todos os deputados que quiserem fazer parte com a autoria artigo 1º fica instituída a tarifa social referente ao serviço de fornecimento de água e manutenção da rede de esgoto sanitário no estado do Rio de Janeiro artigo 2 inclui sinais de determinação dessa lei todas as prestadoras de serviço de água e esgotamento sanitário públicas ou privadas da administração pública direta ou indireta do poder executivo estadual com atuação no estado do Rio de Janeiro parágrafo único fica vedado o repasse do custo referente à implantação dessa lei aos demais consumidores do serviço artigo 3º a tarifa social referente ao fornecimento de água será equivalente a 1% dos valores do salário mínimo vigente no país artigo 4º ação beneficiária da tarifa social água e esgotamento sanitário os habitantes de imóveis residenciais situados nas áreas consideradas de interesse social definidos por cada município em sua extensão territorial e de acordo com o respectivo plano diretor desenvolvimento urbano devendo a respectiva circunscrição se indicada com o maior detalhamento possível para sua perfeita identificação artigo 5º também serão também estão incluídos entre os beneficiários da tarifa social estabelecida pela lei os habitantes de território de favelas e demais áreas populares comunidades carentes conjuntos habitacionais destinados a moradores de baixa renda conjuntos habitacionais constituído pelo sistema financeiro de habitação para a população com renda familiar até 3 salários mínimos conjuntos habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida de 1 a 3 salários mínimos habitação popular destinada a famílias de baixa renda e terrenos cedidos por órgãos públicos federais estaduais e municipais imóveis situados em áreas de interesse social para residência de 65 metros quadrados e para comércio 50 metros quadrados situado em loteamentos regulares ou clandestinos em áreas de posse periferias favelas áreas de risco com impossibilidade de vistoria para apuração da área construída habitação popular em área abrangida pelo programa de aceleração do crescimento PAC através do decreto 6025 de 22 de janeiro de 2007 habitação de interesse social acentuamento de reforma agrária artigo 6º também terão direito a tarifa referente ao serviço de fornecimento e manutenção da rede de esgoto sanitário quando for todas as localidades descritas no artigo 4º e 5º dessa lei famílias com renda per capita até meio salário mínimo também estarão incluídas para usufruírem do benefício que trata esse artigo as famílias pelo seu representante legal deverão estar cadastradas no programa social do governo o CAD único de acordo com o decreto 6.135 e 26 de junho de 2007 parágrafo 2º o acesso ao desconto estabelecido nesse artigo facear mediante apresentação perante a prestação de serviço por qualquer membro da família beneficiada na carteira de identidade ou do número de inscrição do cadastro de pessoas físicas CPF e da respectiva conta de água ou de esgoto esse benefício será aplicado somente a uma unidade por família de baixa renda é bom que se trate disso para que os deputados fiquem tranquilos na hora de votar essa matéria é apenas uma unidade por família está certo família de baixa renda parágrafo 4º o poder executivo e as prestadoras de serviço de água e esgotamento sanitário deverão informar a todas as famílias escritas no CAD único que atenda as condições estabelecidas nessa lei o seu direito a desconto nas tarifas artigo 7º para efeito da ineficiência da tarifa social estabelecida nessa lei para cada economia ativa o consumo máximo será de 40 metros cúbicos nós tivemos aí a ponderação do deputado dos Paulo de outras pessoas que também contribuíram de colocar uma quantidade que seja o suficiente para que as famílias de baixa renda possam ter acesso à higiene não só para alimentação como também para os serviços do dia a dia então é 40 metros cúbicos é importante frisar isso que tem deputado deputado dos Paulo que está achando que vai ser torneira aberta que o povo vai lavar carro lavar calçada não a tarifa social é para atender a família de baixa renda 40 metros cúbicos por mês que é o suficiente para atender as famílias e cada unidade familiar tem que ter 65 metros quadrados agora para a unidade comercial 50 metros quadrados aquilo que passa acima dessa área de construção a pessoa terá vamos dizer assim o hidrômetro marcando o consumo normal como se fosse em outras áreas da cidade aí vem aqui para efeito dessa lei foi de 40 metros cúbicos nos casos de conjuntos habitacionais em condomínio geral onde a cobrança é realizada através de um único hidrômetro será considerado o usuário o próprio condomínio que deverá realizar a solicitação junto a prestadores de serviço o consumo máximo mensal estabelecido no cabo desse artigo será multiplicado pelo número total de condominiais e por que foi importante ter colocado isso nessa lei você tem o conjunto habitacional minha casa minha vida vamos dizer de 300 unidades vai ser 300 unidades multiplicado pela tarifa social que dá em torno de 20 reais então todos aqueles que moram em conjuntos habitacionais vão pagar sabendo que vão pagar 20 reais pela tarifa social mas vão ter direito a ter água na torneira e vão ter também direito ao esgoto tratado aí passamos disso fica nos casos de conjuntos habitacionais do condomínio geral onde a cobrança realizada através do único hidrômetro isso já falei nos casos de habitação multifamiliares regulares ou irregulares de baixa renda sempre colocando essa questão de baixa renda em que não for tecnicamente possível a instalação de medidores para cada uma das famílias residentes o consumo máximo mensal estabelecido nesse órgão será multiplicado pelo número de unidades familiares aquela questão de determinadas comunidades você não tem acesso então você tem um mapeamento da área e a conta vai chegar de acordo com as unidades que existem naquela comunidade com endereço CPF tudo direitinho mas vai chegar a conta os custos de instalação manutenção de hidrômetro e medidores incluindo o valor dos aparelhos serão integralmente arcados pelas empresas prestadas de serviço então a população de baixa renda não vai pagar nada no caso a concessão vai instalar o hidrômetro gratuitamente e a população de baixa renda vai pagar a tarifa social que é o valor mínimo que é 1% do valor mínimo que dá 18 reais com mais as custas para emitir o papel da cobrança vamos dizer que seja 20 reais e por que que esse projeto demorou tanto a ser votado 2019 estamos em 2023 existindo uma polêmica muito grande de achar que as pessoas que vão ser beneficiadas da tarifa social elas vão estar de um jeito recebendo vamos dizer assim um benefício e ao restante da população que vai estar pagando pela tarifa social isso não existe na lei deixa bem claro em nenhum momento a tarifa social vai ser usada para cobrar mais do consumidor de outras áreas a tarifa social é um direito da população e através dessa lei nós vamos dar oportunidade que a população possa ter vamos dizer esse direito a parte da higiene e também a questão da saúde porque que nós verificamos hoje que uma grande parcela da nossa população não tem água tratada e bebe água aquela água clandestina e que por muitas vezes poderia ter água tratada um valor justo 20 reais é um valor justo para ser cobrada a tarifa de água porra não deputado um pouco o discurso de vossa excelência falar o péssimo serviço que essa empresa água dos rios vem oferecendo a população de Duque de Caxias vou dar um exemplo a vossa excelência um caso que aconteceu de rompimento de um duto de 900 que estourou derrubou praticamente a loja de uma senhora que trabalha aproximadamente 30 anos em Duque de Caxias foram botar uma ventosa lá sem pedir permissão o Senado utilizando a área dessa senhora e é pasma até hoje ela não chamou essa senhora para conversar fora o desabastecimento que a população sofre e não tem resposta dessa empresa precisamos fazer uma audiência pública e quando eles chegam aqui nessa casa são maravilhosos vão resolver tudo resolvem tudo mas na realidade não resolvem nada a população cada vez mais desassistida e essa empresa cada vez ficando mais rica quer dizer na hora de cobrar também eles são sensacionais estão botando para cortar fazer acontecer mas na hora de abastecer que é o papel principal deles lógico que eles também tem que arrecadar mas eles esquecem de fazer esse segundo papel que é importantíssimo e água é uma necessidade não é básica é uma necessidade primária que você precisa naturalmente você necessita você imagine no Rio de Janeiro que é tão quente uma casa cheia de crianças sem água onde se tem uma pessoa acamada que precisa tomar um banho limpar sabe o que as fezes fazem nas pessoas infelizmente não tem água e a população eles alegam muitas das vezes nobre deputado que as pessoas não tem uma conta as pessoas vão até lá pedindo fazendo uma inscrição e eles sequer vão até lá colocar o hidrômetro e a população fica sem água então vamos fazer aqui uma audiência pública mas não é com força mesmo que a população nos procure traga todas as suas necessidades que essa água dos rios pelo menos chegue esse meu desabafo aqui nesse momento que eles possam e aquela senhora lá não mostre nem um pouco de respeito como uma senhora de pelo menos ver e tentar reparar esse prejuízo que já tem mais de um mês mais de um mês que está fechada a pensão dessa senhora obrigado eu queria agradecer a palavra do nobre deputado Marcelo de Seudino a comissão de saneamento ambiental ela começou a se movimentar nós já fizemos audiência pública aqui fizemos audiência pública com todas essas empresas que ganharam a concessão e todas elas concordam com vossa excelência foi aqui no plenário tudo chora mas nós de participar do leilão da CEDA e todas elas eram questões de participar e todos nós sabemos também deputado Marcelo de Seudino que não é mais saneamento é tudo a mesma coisa é um aglomerado só é um poder econômico único imperialista que comanda a questão do fornecimento de água e esgotamento sanitário da população do Rio de Janeiro então é bom que o deputado Marcelo de Seudino se aproxime mais conosco porque vai estar marcada a vinda aqui da Genersa o presidente da Genersa que não vem nenhuma das audiências de respeito a esse parlamento só para poder concluir a palavra do deputado Marcelo de Seudino vai estar aqui o presidente da Genersa que sempre quem vem é um bucha é um técnico que ele não pode falar representando a agência reguladora de saneamento ele não pode falar então ele fica vagamente dando explicações que não condizem com a realidade uma outra coisa eu fiz o levantamento e em nenhum momento a Genersa multou nenhuma dessas empresas até agora nenhuma delas foi multada então a Genersa sabe para que o órgão regulador e fiscalizador por que que não fiscaliza não pune notifica para que a empresa possa fazer um atendimento vamos dizer assim não digo de excelente qualidade mas pelo menos atender a população quando vossa excelência fala da questão do não abastecimento é verdade é onde mais sofre deputado é a zona oeste a parte mais pobre que pega que pega de Bangu senador Camará vai até Santa Cruz e é baixada a Fluminense porque o povo que mora na zona sul a elevatória do Lameirão bombe água direto para lá a água vem lá do sistema Guandu é bombeada através do conjunto da elevatória do Lameirão que fica na Sagemelo que bombeia água para a zona sul lá não falta água na zona sul na Barra da Tijuca também não falta eu também sei que não falta água na área do Roberto Carlos do empresário falta nas áreas da periferia onde o povo precisa muito de ter um abastecimento de água por que deputado Marcelo Seudino faço questão de pedir a vossa excelência que assine também como coautor do projeto hein Marcelo como coautor do projeto da tarifa social porque a vossa excelência também comunga com as mesmas ideias e também é da Baixada Fluminense e que nós queremos o seguinte a tarifa social vai atender a todos o que acontece hoje é que tanta mais saneamento águas do rio todas elas se o morador liga e pede para ir lá colocar o trono dizem que não vai porque é área proibida que é área violenta não coloca aí a população fica sem água isso é um exemplo e outro exemplo a população quer pagar mas é que ela quer pagar de acordo com o que cabe no bolso dela então é melhor a empresa ganhar 20 reais num conjunto de maioria da população do que ela não receber nada por isso que num projeto deixar claro para não ter dúvida para deputado nenhum que nenhum momento vai ser cobrado do consumidor aquele que paga a conta de classe média o valor da tarifa social está bem claro isso aqui que era um dos questionamentos no passado porque na nossa conta de luz nós pagamos um acréscimo que é para quem não paga então na tarifa social nós temos bem claro um parágrafo único que diz que a tarifa social referente a forçamento de água e esgoto será 1% do valor salário para todos e assim nós vamos resolver o problema se toda a população pagar através da tarifa social ela vai ter o direito de ligar para concessionários meu número de cadastro número tal estou sem água que existe a regulamentação em termos de fornecimento da água e esgoto que tinha pela CEDAI eu não sei se hoje eu não cheguei a ler isso no contrato eu li o contrato praticamente de todas as empresas que ganham a concessão que diz o seguinte que se a pessoa tiver o cadastro como tinha no CEDAI ela tem o direito de ser abastecida com carro pipa mas como a maioria da população não tem o cadastro não tem o fornecimento regular muitos até pagavam deixaram de pagar porque começou a faltar água e uma grande parcela nunca apogou a água porque nunca foram cobrar mas isso não é obrigação não é obrigação da população não isso é obrigação do poder público principalmente agora das concessionárias que agora não é mais CEDAI e quando a V. Exª fala do valor absurdo das contas d'água é que é água e esgoto você paga 50% de água 50% de esgoto então você tem no caso da Baixada da Zona Oeste só temos a água porque nosso esgoto não é tratado vai cair numa galeria e das pluviais num valão que vai cair no rio que vai cair ou na Baía de Guanabara no caso da Baixada ou na Zona Oeste na Baía de Sepitiba então nós não podemos aceitar esse tipo de situação a tarifa social vai ser um marco porque as empresas vão ter que se adequar e nós estaremos cobrando todos nós enquanto parlamentares temos interesse nessa matéria porque para cada um real que você veste em saneamento você economiza quatro na área da saúde quando você tem água tratada na torneira para o morador água tratada pela CEDAI a produção de água continua com a CEDAI você sabe que a água é de boa qualidade o que nós não podemos aceitar é o desmando que está hoje que o valor da cobrança da água e de esgoto está muito caro todos nós sabemos por isso que a Genésia tem que vir aqui para poder dizer quantos metros cúbicos cada concessionária compra diretamente da CEDAI porque a CEDAI vende a água então esses concessionários vão lá comprar para distribuir eu quero saber o valor da compra do volume de água de cada concessionária quanto é que eles compram um exemplo deputado Jair qual o valor da compra da água do município de Volta Redonda quantos metros cúbicos a empresa lá a mais saneamento compra será que esse volume é significativo corresponde à realidade do município de Volta Redonda acredito que não isso deve acontecer em todos os municípios que fazem parte desse consórcio que acabou surgindo com o leilão da CEDAI que foi um grande absurdo e que eu vou ter conta deputado Dushpa uma grande parcela nós saberíamos que isso iria acontecer que a água é um bem público a água não pode ser privatizada a partir do momento que a CEDAI foi vendida cada concessionária agora compra água de acordo com o seu interesse então para finalizar deputado Jair imagina uma dessas empresas não eu vou reduzir a compra da água para aumentar o que? meu lucro porque a conta vai chegar olha aqui quem que fiscaliza isso? ninguém fiscaliza então eu quero perguntar ao presidente da Genesa qual o valor que cada concessionária compra em termos de volume de água para atender o seu lote aí nós vamos ter a resposta vamos pedir o histórico da CEDAI para a CEDAI nos passar o histórico dizer qual o volume de água para a cidade do Rio de Janeiro para a Baixada e vamos fazer essa comparação porque pelo meu entendimento a compra dessas empresas está sendo menor eles compram menos água menos volume de água e cobram a tarifa cheia e aí o lucro vem e essa empresa só bota dinheiro no bolso que até agora eu não vi construir uma rede de esgoto em qualquer lugar do Rio de Janeiro eu ainda não vi a Mais Saneamento construir uma rede quem continua fazendo obra na cidade do Rio de Janeiro às vezes é o estado a sua maioria das vezes é o município do Rio de Janeiro através do Bairro Maravilha Oeste que coloca a rede de água e esgoto quando na verdade a competência de quem é da concessionária por isso que no contrato está bem claro que o estado o estado casal concessionária vai ter vai ser obrigada a estou tomando o seu tempo a concessionária vai ser obrigada a repassar para cada município o valor do que foi executado na obra desculpa Marcelo obrigado deputada Lucinha agora deputado Marcelo Dino boa tarde boa tarde senhor presidente muito bom ter o senhor aí como presidente deputado Jair deputado Lucinha deputado Luiz Paulo deputado Alain professor José Mar todos os demais aí aos funcionários da casa minha boa tarde senhor presidente como sempre eu venho falar do maior problema que tem no estado do Rio de Janeiro segurança pública nós infelizmente vimos aí no dia 2 de junho a morte de dois policiais em Duque de Caxias foi exatamente o sargento Rino de 39 anos e o cabo Soricinho de 30 o sargento 39 e o cabo 38 sendo senhor presidente que dia 7 de novembro de 2022 dois policiais morreram no mesmo local sempre o tráfico avançando e crescendo é hora mais do que nunca de respondermos à altura infelizmente o tráfico só conhece uma linguagem e a linguagem da bala é triste falar isso eu sou cristão e como cristão é muito difícil falar isso falar na morte de uma pessoa mas esses caras só sabem nosso nobre deputado imperador só conhecem essa forma e só respeitam dessa forma e é hora do estado dar a resposta à altura vou dar um exemplo a vossa excelência o pilar andei tenho andado ali constantemente onde eu quero aqui agradecer o coronel oito 15º a todos os policiais ao delegado doutor Flávio da 60 que o tráfico ali parou mas porque eu estive ali insistindo 15º a 60 batendo constantemente foi preso noventinha que o irmão dele quarentinha agora peço aos delegados os nobres delegados e policiais militares vão prender agora o 45 que ele diz que a saga continua mas eu digo que a resistência aqui também continua porque não vou abaixar não vou baixar a cabeça vou estar aqui usando o nosso mandato para levar tranquilidade à população de Duque de Caxias do estado do Rio de Janeiro e aí eu quero voltar aqui ao complexo da mangueirinha é uma vergonha é uma vergonha você ver tudo o que vem acontecendo e nós vamos dar sina resposta tenho certeza que os policiais vão dar resposta ninguém está falando aqui para sair matando todo mundo não como foi feita a prisão agora em Lucas que o noventinha foi preso que nós fizemos uma audiência aqui pedindo aos delegados e o doutor Flávio me ligou na hora aí ó você queria você não pediu aquele dia tá pronto pronto tá preso e assim será o 45 também senhor presidente eu arrisco a minha vida normalmente fazendo isso nobre deputado mas eu penso que eu vou deixar de futuro para os meus filhos ou para os meus netos que nem tenho ainda o que nós vamos deixar para eles tudo que está aí essa violência é inadmissível tudo que vem acontecendo de 92 a 2020 foram 2.322 policiais mortos e apenas esse ano em 2023 nós já vamos para 28 agentes de segurança entre policiais civis policiais militares guarda municipal e bombeiros praças e oficiais sendo que a maioria são praças o caos instalado em Duque de Caxias quando aqueles marginais traficantes e vagabundos começaram a ter fogo nos ônibus a fazer com que forçando a população a deixar os policiais acuados onde eu vi o coronel ali realmente respondendo à altura e foi criticado porque jogou bomba e tem que jogar mesmo pra poder conter os vagabundos ou aqueles que gostam do trabalho deles que gostam da facilidade que gostam de cesta básica que gostam de peixe de chocolate no dia da páscoa é inadmissível nós aqui estamos pra proteger o cidadão de bem e eu fiz aqui uma solicitação tenho certeza que seria atendido tanto pelo secretário quanto o governador a volta do UPP que acabou em 18 31 de maio de 2018 eu não estava deputado aqui alguns deputados falando agora que quer como deputado Áureo que deveria sim ter brigado naquela época que você era deputada apesar de ser federal está brigando pedindo realmente para que continuasse a UPP ali e nesse ano eu estava sem mandato tinha vindo candidato a vice-prefeito então nobre deputados é a hora de nós unirmos forças e acabarmos realmente com essas covardias que vem acontecendo com a população ver a população sem condições de ir para casa porque os empresários tiraram os ônibus natural todos sabem aqui que eu sou um cara que batam muito na questão do transporte público principalmente na máfia dos ônibus que infelizmente perdura por tanto tempo tem que licitar as linhas de ônibus é a hora de licitar dar também um transporte digno à população então digo aos senhores que é hora de nós lutarmos unirmos força contra o tráfico aqueles que às vezes vão defender menorezinhos ou vão dizer que a população entra ou melhor que o policial entra atirando eu nunca vi policial entrar em Copacabana atirando ali na na Vieira Solto isso não acontece por quê? porque não tem o tráfico porque na realidade os vagabundos os traficantes estão com ponto 50 com ponto 50 nós vimos há pouco tempo aí quando alguns criticam aqui a ação de alguns policiais quando utilizam a força é por quê? porque vocês viram dois policiais de São Paulo serem baleados entraram em luta corporal não sei na realidade se era algum traficante que era mas entrou em luta ele tomou a arma do policial e deu tiro nos dois policiais então é necessário muitas das vezes nobre deputado pode falar que nessa tribuna com propriedade quem passou por isso e muitas das vezes nobre deputado o policial pensa dez vezes em agir pois não tem apoio muitas das vezes muitas das vezes deputados pegam aqui a tribuna usam essa tribuna ou pegam aqui a parte para arrebentar os policiais que tentam se defender muitas das vezes vimos muitas das vezes aí policial fica encurralado sem saber o que fazer e ser espancado tirado de cima do cavalo como aconteceu lá em Brasília é uma realidade que eu estou falando aqui eu posso falar porque já passei por isso ver uma multidão em volta e ficar pensando pedindo a Deus o que poderia fazer e dizer a vocês terminando aqui que o meu tempo acabou dizer aos senhores como dói como dói e como me doeu ver a esposa do cabo de 39 anos chorando olhando para o médico e falando o senhor o senhor não vai entender mas ele vai sair daqui ele é forte e Deus é maravilhoso mas tudo tem o tempo de Deus e a permissão de Deus não sejam covardes nobre deputados quando os senhores forem usar aqui e massacrar policiais que muitas das vezes saem de suas todas as vezes saem de suas casas para proteger pessoas que nem conhecem e aí eu digo a toda a população apoie os policiais em todo segmento tem os bons e tem os ruins mas vê aquela viúva chorando vê órfão chorando como um desses dois policiais deixaram acho que quatro filhos quatro filhos e que serão desses órfãos sem os pais sem seu pai chama todos essa responsabilidade não temos que dizer aos traficantes bala nos traficantes e esse tem que ter bala os policiais meu irmão no artigo 23 que é o excluente ilicitude diz repelir injusto e agressão alguns entendem que primeiro eles tem que tem o traficante ou quem seja tem que efetuar o tiro negativo amigo negativo não existe isso então quero dizer para os senhores a importância que tem o trabalho de cada um dos senhores aqui eu vi o parceiro de um dos dois policiais que morreram chorando abalado o tenente relatando que viu o primeiro tomar um tiro o cabo tomar um tiro na cabeça ou melhor o sargento tomar o tiro na cabeça e viu o sargento o sargento deitado no meio fio os caras disparando e quando ele tentou sair e aumentou a sua silhueta tomou um tiro e depois dois então pena nós temos que ter são dos policiais e seus familiares a esses traficantes não e quem viu o meu trabalho sabe como eu faço não tem CV não tem TCP e nem tem milícia não apoio nenhum dos três eu apoio sim o estado presente levando assegurando o direito do trabalhador e do cidadão de ir e vir obrigado senhor presidente não havendo nenhum deputado escrito para o expediente inicial suspende a sessão e aí Obrigado.